Olá, bom dia, salve, 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 graças a Deus, hoje é sexta-feira, Rolê do PCL, Rolê do PCL. Fala, meus coach, candidato a prefeito, estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, estamos começando, são 11 horas e 32 minutos, começando mais um programa aqui nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nas minhas redes sociais, onde você estiver assistindo a este programa maluco, falaremos hoje sobre temas ainda mais malucos nesta mini-semana, teremos Rolê ICL segunda, terça e quarta, já que quinta e sexta, estou graças a Deus de folga, pois temos feriado, não teremos programação dos programas, teremos os jornais, o N1 e o N2, em edições especiais, mas não teremos os programinhas durante o dia, então, mini-semana começando nesta segunda-feira, agradecendo a audiência de todos vocês, já já lerei os chats, e hoje quem está comigo? Ele, o pequeno gafanhoto do Rolê ICL, o nosso querido Vitinho, olá Vitinho, tudo bem? Bom dia, William, tudo bom com você? Não como você, mas bem. Que isso, posso fazer a frase do dia? Se eu disser que não, você vai fazer do mesmo jeito. Então vamos lá, Vitão, por favor, olá, para todos, né, só lembrar da thumb, a frase do dia é, a vida é sua, né, estrague-a como quiser, um beijo. Eu estrago a minha fazendo o Rolê ICL, agora temos a dupla Vitinho e Vitão no Rolê ICL. Quase uma dupla sertaneja. Só falta o Vitor para ter os três, Vitor, Vitinho e Vitão, no nosso Rolê ICL, agora estaremos com ele também, que é pequeno, mas é gigante, nas análises deste programa, o nosso Guguinha Noblar. Olá, Guguinha, bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Descansou no fim de semana? Não, dormi bem, mais ou menos, né, acordei um pouco cansado ainda hoje, me revirei um pouquinho na cama, das nove às dez e quarenta, eu não consigo morrer. Eu acordei, eu costumo acordar dez e meia da manhã na segunda-feira. Onze e meia às vezes. Às vezes, onze e meia. Hoje eu levantei nove, então. Mas enfim, estamos aí, mais uma semana que vai ser curtinha, acabei de descobrir que eu vou ter quinta e sexta, então, é isso. Quinta e sexta a gente não vai trampar mesmo, né? Não vai. Olha, vou me estragar, então, no fim de semana, no fim de semana vai começar mais cedo. Mas enfim, vamos nessa, vamos até quarta, então, aqui com vocês no rolê. E assunto é o que não falta, né? Tem Pablo Marçal na área, vamos falar dele hoje. A minha cara vendo o Guga falando que acorda às dez horas da manhã todo dia. Acorda às cinco horas da manhã pra vir pro CL. Rora da vinheta do Pega no Fogo. Agradecendo a todos vocês aqui do nosso chat, né? A Paula Wolff já está aqui, a Maria Helena, o Bad Dog, o Maurício Montes de Oca. Dizem que eu voltei, voltei. Estava doentinho, né, gente? O Caem Maia, a Gladys Garcia, que gosta do Vitinho, só ela. A Suelen Ferreira. Só acho que amanhã e quarto o rolê deveria ser em horário dobrado pra compensar o feriado. Você me odeia. A Eliane Eniali e o Pedro Azevedo. Dizem que eu meti o atestado. Sexta-feira, gente, eu passei a semana inteira vindo trabalhar no sacrifício. Tava com doido de garganta, febre e tal. Passei a semana inteira vindo trabalhar no Sufoco pra fazer este programa pra vocês. E pra fazer o N1 também. E aí na sexta-feira... Muita credibilidade. O pessoal dos nossos diretores falou, Miriam, fique em casa, né, sexta-feira. Ou você se recuperar 100% e voltar inteiro na segunda-feira. Aqui estou eu, inteirinho pra vocês, nesta segunda-feira. O Garoblá, começando falando sobre a situação no Rio Grande do Sul, obviamente que nós saberemos que uma tragédia como essa desperta o melhor e o pior das pessoas. A gente já viu muito de doações, de solidariedade, de voluntários fazendo resgate, mas a gente tem também o pior das pessoas acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O Fantástico ontem trouxe um flagrante de um homem tentando vender garrafas de água que foram doadas aos moradores lá de Canoas. A dona de uma distribuidora recebeu a proposta de venda do Guilherme, que é esse que vocês estão vendo, Natal, não é o Guilherme Bessa? Bessa? É o Guilherme Ferreira, nem é o Guilherme Arnaldo, meu namorado, nem o Guilherme Bessa. E aí ela começou a instigar pra ter certeza de que ele é realmente de doação. Ficou chocada, fez a denúncia, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi notificada sobre os atos do Guilherme, ele foi ouvido e liberado. A gente fez o teste do vídeo, Vitinho, pra ver se vocês podem ver. Eu fiz. E roda? Pode rodar? Claro que roda. Então vamos rodar. O que o senhor está oferecendo essa água aí pras distribuidoras? Eu ofereci pra desocupar o negócio que eu acabei de balder essa. Se o senhor quiser, mas não dá. Essa é a pior desculpa. O senhor não acha que isso é crime? A certo ponto, sim. A certo ponto, a certo ponto é crime. Admito que isso é um crime. E por que o senhor está praticando um crime? Ah. Porque eu precisava sair do galpão. Não teria uma outra maneira, só o senhor ia até um abrigo. Ele assumiu? Tem até o caminhão aqui. Ele assumiu. O caminhão não é meu, amigo. Eu preciso pagá-lo. Mas daí o caminhão o senhor pode usar pra entregar a água, pra vender, mas pra doar, não. O caminhão não é meu. Eu preciso desocupar, que nem eu falei com o senhor. Não, mas o fato é que o senhor está cometendo um crime aqui vendendo essa água que foi doada. Aí ele pensou, ah... Essa água precisa sair daqui. O fato é que o senhor está vendendo essa água. Eu fiz várias merda. Eu vou com essa água, meu amigo. Vou fazer o quê? Vou bater na reportagem. Isso. Melhor forma. Eu vou bater na reportagem. Parece a melhor saída. Parece a melhor saída mesmo. Depois de você assumir e cometer o crime, você bater na reportagem. Ainda nesse... Ainda nesse stay aí, Guga, o cara é de Goiás, viu? O cara, ele tem 47 anos e é de Goiás, mas mora lá em Canoas agora há alguns meses. Você é um lixo. O Ministério Público também investiga a suspeita de desvio de doações de pessoas atingidas pela enchente em Eldorado do Sul. Três integrantes da Defesa Civil do município foram alvos da ação e foram presas por conta de desvio de doação. Duas delas, inclusive, são pré-candidatas lá na cidade de Eldorado do Sul. A gente desperta o pior das pessoas também em tragédias como essa, né, Guga? Sempre tem a galera que adora usar a oportunidade pra isso. Esse sujeito aí, o Guilherme Ferreira, foi um deles. Ah, admiti que cometi um crimezinho, vou cometer outro. Vou bater na equipe de reportagem. É inacreditável essa história, cara. Não conseguiu mentir porque ele foi pego de surpresa na saia curta ali, né, na hora do pulo. E aí você vê que ele não consegue nem inventar uma cascata. Ele meio que vai concordando com o repórter. Não, eu tinha que tirar a água dali. Ele fala essa bobagem primeiro. Eu tinha que desocupar o galpão. E aí eu vou vender a doação. Não faz o menor sentido. E aí ele vai se perdendo cada vez mais, até que assume, inclusive, que comete o crime. E o cara pergunta, o jornalista mandou muito bem. E aí o jornalista pergunta, você tá cometendo um crime? Eu tô cometendo um crime. E no fim, depois de assumir crime, de revelar que tava vendendo a água, eu acho que ele surta, né? Ele surta. E aí ele pula em cima da câmera, naquela cena patética. Ainda bem que não derrubou o cinegrafista. Ele conseguiu ainda danificar a câmera, o aparelho da Rede Globo. Ele vai ter que ainda arcar com isso. Claro que tem seguro, né? Toda grande TV tem seguro, mas vai ter que arcar pelo menos com o preço do seguro aí. Vai ser processado por desvio de doação e por atacar e por violência contra o jornalista também. O cara só se complicou. E ele é, como você falou, ele é de Goiás, né? Não é de Goiânia, eu acho que ele é de alguma outra cidade. É do interior de Goiás. A Interpal. E aí esse pessoal dessa cidade acreditou que, como ele era da cidade, e a doação tava partindo lá, né? Da cidade dele, de Goiânia, lá que é perto de Goiânia, eles optaram por ele, por ser um cara conhecido. Ele tinha credibilidade na cidade, né? Ele era um cara que o pessoal confiava e por ele ser da cidade ele ficou responsável pela doação. O que que ele fez? Roubou o dinheiro. Roubou pra ele, né? Desviou a doação pra ganhar dinheiro. Então, acabou, cara. Esse cara acabou na cidade, esse cara acabou no Brasil, esse cara tá completamente queimado. E ainda ficou com essa fama aí do cara que avança contra jornalista. É um mico completo. Vamos falar sobre outra pessoa que está pagando mico? Na sexta-feira, o senador Mourão, o general Hamilton Mourão, foi cobrado do sumiço dele na tragédia do Rio Grande do Sul, né? O pessoal falando, cadê o senador ajudando o povo do seu estado, né? Seu estado mais ou menos, né? Que o Mourão é carioca, né? Aliás, como o Rio de Janeiro gosta de importar políticos ruins pro resto do Brasil, né? Mandou o Tarcísio, mandou o Mourão. Não, mas é do Rio de Janeiro, é da capital, não Niterói. Niterói a gente respeita muito, Vitinho. Muito obrigado. E aí o Mourão foi responder lá, tá sumido o senador. A desculpa que ele deu foi maravilhosa, vamos assistir. Foi tipo esse cara da água. Foi este o sentimento, senador, honestamente, né? Com todo respeito das pessoas assim, vamos e vem cá. Se eu tô na rua, eu tô entrando na água, eu tô aqui recolhendo cachorro, eu tô aqui recolhendo gente. Jogador de futebol, o Rocher não é papel dele ficar servindo, mas ele foi lá. Eu acho que é esse o sentimento, por isso que eu insisti na pergunta. Mas e vem cá. E daí o senador tá lá, e o senhor tá explicando, mas eu gostaria de dar oportunidade de novo. Mas se o Rocher foi lá, se o jogador do Grêmio, o Diego Costa, foi lá e salvou gente, mas cadê o senador, cadê o Mourão? Por isso que as pessoas estão nesse sentimento. Eu queria poder jogar pro senhor, pro senhor poder explicar pra gente. Muitas pessoas que escolheram o senhor como senador, né? Que votaram no senhor, né? Exatamente. Apoios públicos de antes e agora a crítica, enfim. Olha, eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Ah! Eu sou um homem de 70 anos de idade. É por isso. É por isso. É por isso. Vocês, sério, tem alguém da minha idade salvando gente, né? Mas eu não vejo isso com minha função. Eu estarei tendo um desvio de função. Eu entendi. Mas é que as pessoas também não eram a função delas, senador. Isso que eu tô dizendo, né? Quem foi pra resgatar dentro da água? Quem foi pra fazer coisa no abrigo? Olhou o processor ali. Falou, ei, caralho, fudeu. Não era a função dele. Isso é o ponto que as pessoas estão colocando. Caiu a conexão. Elas colocam isso pro senador Morão, mas pra outros governantes também, né? Mas vem cá. As pessoas foram pra rua voluntariamente. Fizeram o seu papel. É que nem o Gruga, trabalha assim. Esse eu tô lhe trazendo, assim, o sentimento do que tá aqui, do que as pessoas compartilham nas redes, no WhatsApp, e cobrando de nós, inclusive, né? E aí, Guga, assim, eu vou passar um pano levíssimo pro senador Morão. Muito leve. Vocês vão ver como é leve. Ah, lá vem. Lá vem. Vamos lá. Realmente, não é, assim, não era necessário que o Morão estivesse lá debaixo da água tirando as pessoas de dentro do rio. Não é a função dele, realmente. Não é a função de ninguém. Bem, as pessoas, a maioria delas, estavam lá como voluntários. O melhor é que as forças de segurança, as forças de salvamento, especialistas nisso fizessem esse trabalho. Mas a situação no Rio Grande do Sul era uma situação atípica, não era uma chuvinha, não foi uma chuva normal. E aí, a desculpa dele de que tem 70 anos de idade nos leva a pensar em outras figuras. O Eduardo Suplicy, por exemplo. Olha ele, com 70 anos de idade, correndo, andando de cavalo, andando de bicicleta, nos leva a pensar em figuras como o Eduardo Suplicy, que tem 82 anos e estava tomando spray de pimenta dentro da Assembleia de São Paulo para proteger os estudantes que estavam lá dentro. Nos leva a pensar no Padre Júlio, que tem 75, que está aí todos os dias trabalhando para alimentar pessoas em situação de rua. Olha aí, olha o Padre Júlio. 75, Guga. Dá para o Morão fazer isso aí, não? Pega o pãozinho, Morão. Vai lá ajudar. Aí tem uma outra figura. Ajuda com as águas lá que o cara está vendendo. Isso, vai lá ajudar com a água. E tem o Olívio Dutra, por exemplo, para usar um exemplo do Rio Grande do Sul. O ex-governador, ex-senador Olívio... Olha aí, onde é que estava o Olívio Dutra, Guga? Dá para fazer isso aí, dá para fazer, ajudar as pessoas. Inclusive, eu vi um vídeo esse fim de semana que eu até esqueci de trazer. Não ia lembrar, mas eu esqueci. De gente dizendo, ah, mas eu não sei cozinhar. Como é que eu posso ajudar a cozinha solidária? Você pode cozinhar, você pode cortar batata, você pode lavar a louça, você pode encher a quentinha de comida, você pode escrever o que está escrito na tampa. Você tem várias opções de ajuda. Mas mais do que isso, ainda que o Mourão não quisesse ajudar presencialmente lá no Rio Grande do Sul, não ajudou em política pública, né, Guga? Não ajudou em nada o estado do Rio Grande do Sul, em recurso. Não ajudou nada em emenda. Não fez porra nenhuma para o Rio Grande do Sul. Absolutamente porra nenhuma. O Mourão está aí. É o cara que sumiu durante a tragédia. A imagem é o cara que sumiu, o cara que não faz nada. E aí na hora de responder por que que não está lá, ele usa a idade. Ele é um senhorzinho, tadinho. Esses dias ele estava lá dentro da Câmara, quase brigando com um deputado, apesar de ser senador, que foi o Gilvan da Federal. Ele chegou a mostrar o braço para o Gilvan. Ele falou, aqui é braço, aqui é braço. Aqui é braço. Aqui é braço para porrada. Agora braço para ajudar lá no Rio Grande do Sul, aí ele não tem. Essa é a cascata. Ficou feio. Pegou mal demais para ele. O Lula tem 78 anos e já está indo para lá pela quarta vez. Esse cidadão aí tem 70 anos e está aí ausente, apesar de ser um representante daquele Estado. É uma vergonha a resposta que ele deu. E a careta que ele faz olhando para o assessor e pedindo socorro é maravilhoso. Agora, desvio de função, Mourão, é você ameaçar STF quando o STF está prendendo o golpista ou está ameaçando prender o Bolsonaro, como você fez no início do ano, fazendo um ataque ao STF, indo para cima e depois tendo que recuar. Mas ameaçar, intimidar a justiça para que a justiça não cumpra o que deve fazer, isso sim é desvio de função. Agora, ir até o Rio Grande do Sul, como senador de lá, para conferir de perto o que está acontecendo, para usar o poder que você tem a partir dali, isso é o mínimo que a gente esperava. Mas a gente sabe que não pode contar nem com o mínimo quando se trata desse daí, do Mourão. O Bad Dog dizendo que achou que era um piercing na minha orelha, mas não, é só o meu ponto. A Elayne Aniali, olha o carinho do Will com o Guga, já com o Vitinho, é que a gente retribui, né? Quando a pessoa é boa com a gente, a gente é boa com a pessoa. O Fábio Camargo disse que a gente da Interpal flagra o Deluca na balada domingo, domingo não, sexto, sábado e domingo, seis, três dias. Muito obrigado. A Fernanda Ricardo está aqui também, o Pedro Azevedo falou que tem que chamar a Interpal para investigar. O Fábio Camargo, pessoal de SP. tem a obrigação de criar um bloquinho chamado Agentes da Interpal para o próximo carnaval. Vai ser o bloco de série, vamos fazer o bloquinho da Interpal. A Interpal, pau, 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 o Fábio Camargo Corrêa falando na cara do senador de help é impagável e o César Llorê diz, só faltou, falou, tem mais o que fazer, minha filha. Foi basicamente isso. E a Mônica de Oliveira e os Viagra do Exército estão aí para quê, né, velho? Exatamente. Vamos para... Guga, finalmente... Só uma coisa, a Mônica Oliveira, ela perguntou mais cedo que eu percebi, ela perguntou se eu era mais baixinho do que o Welder do Galãs Espírito. É óbvio que não. Pô, eu não tenho mais que 1,50m, né, mas... O Welder que não pode fazer natação, né? Por quê? Porque ele é mal do nada. Aí vocês perguntam por que eu não gosto do Vitinho. Ele é mal do nada, pessoal. Não é possível isso. Ô, Guga, nessa semana, a gente teve o prazer, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nos brindou com a possibilidade de trazer um vídeo que eu sempre quis trazer para o Rolê Série, que é um vídeo antigo, mas que é um vídeo que estava fora de contexto hoje. Pois bem, o dia chegou. O Eduardo Paes compartilhou o vídeo falando sobre mudanças climáticas. É um vídeo de um sujeito que, à época, era anônimo, mas em que agora é conhecido nas redes sociais. O vídeo do Guilherme Meirelles xingando o Eduardo Paes. Esse aí que vos falo, simpático, Guilherme Meirelles. Meu seguidor no Twitter, seguindo de volta essa semana também. Homem bonito, né? Bonito. Falando sobre a enchente de 2010, este vídeo faz parte de um documentário de curta-metragem que praticantes de rafting fizeram em um bote durante uma das maiores tragédias lá do Rio de Janeiro, essa enchente de 2010. O vídeo, per se, é uma obra de arte da revolta do Guilherme Meirelles, neste caso. Vamos assistir. Nesses telejornais ficam falando assim, E a chuva, castiga os cariocas, São Pedro. E aí fica esse negocinho de Olimpíada. Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga touchê. Falando que o Rio é cidade maravilhosa. Isso é um engoto. Fica uma cidade governada por milícia, traficantes e vagabundo. Meu carro, com IPVA em dia, está enchendo d'água. Cadê aquele filho da puta do Eduardo Paes? Porra! Agora, vocês, da imprensa, ficam lá tirando fotinho dele. Aí, Eduardo Paes, choque de ordem. Tirou da rua o camelô, multou o carrinho que estava em cima da calçada. Agora, cadê a guarda municipal? Aqui na esquina de São Francisco Xavier com a DOC Lobo, 3 da manhã. Está certo? Esse que é o contexto da nossa cidade. A gente paga imposto para sustentar Daniel Dantas e Ike Batista. Foda-se se o Ike Batista está comendo uma piranha que está pagando mil reais na hora. Que é isso, gente? Que puta suja. Foda-se se a Nicole Baldo está dando para o filho do Ike Batista. Foda-se se a Britney Espia está grávida de um cavalo. Eu quero saber quem vai pagar os preguiços do meu carro. Então, assim, faça um documentário. Amigo, faça um documentário lá com o Michael Burr. Não faça um documentário lá com o João Moreira Salles falando E eu gosto de você. Essa coisa fascista de dizer enganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma falácia criada por aquela bicha em um estilo do Tom Jobim que cantava prósperes da ditadura cantando assim Ipanema é tão legal o meu pai general. Então é isso aí. Foda-se a Bolsa Nova. Foda-se a Bolsa Nova. Foda-se a Bolsa Nova. Foda-se a Bolsa Nova. Esse vídeo... Nunca eu vi uma indignação tão completa que esse vídeo era um clássico das redes sociais. Criaram até o gráfico. Tem áudio? Não tem áudio também? Coisa fascista de dizer enganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma falácia criada por aquela bicha em um estilo do Tom Jobim. Foda-se a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Ipanema é tão legal. O meu pai é general. A gente paga imposto pra sustentar Daniel Dantas e Ike Batista. E aí, Guga? Filha da puta do Eduardo Paes. O Eduardo Paes é no meio. O Eduardo Paes postou, né? Como vocês viram, ele postou esse vídeo de novo lá nas redes sociais. Falando que... Aquele primeiro tweet lá. É da Praça da Bandeira, ano 2010. Meu segundo verão como prefeito. Você acha que eu esqueço? Nunca. Em tempo. Não tiro a razão do cidadão. E aí, o Guilherme postou um vídeo novo. Vamos ver o vídeo do Guilherme, que também foi repostado pelo Eduardo Paes. Vídeo especial pra você. Opa, Alexandre Rinaldi. Aqui é o Guilherme, né? Pede desculpa aí pro teu chefe aí, Eduardo Paes, que eu chamei e xinguei a mãe dele naquele vídeo de 2010, né? Mas considera a situação, né? Mas pede desculpa aí ao teu chefe aí, que eu xinguei num momento de fúria. Foi o meu dia de fúria carioca, tá? Tudo de bom aí pra vocês. Vamos em frente. Momento de fúria carioca, mas aparentemente está feita as pazes entre o Eduardo Paes e o Guilherme Meirelles, Guga. Caraca, esse vídeo, esse cara realmente lacrou demais nesse vídeo. Se fosse agora, teria bombado ainda mais. É porque a galera tá resgatando. Em 2010, era o início das redes sociais. Mesmo assim, é um viral. E, de fato, é o carioca no seu momento de fúria, né? Ele solta várias gírias do Rio de Janeiro e ele fala de um jeito muito sincerão. E é um discurso que passa... E na chuva, né? Várias gírias, na chuva. E vai da direita pra esquerda pro centro. Aquele quadro é genial. Cara, esse vídeo é muito engraçado. E esse cara poderia facilmente ter sido eleito político muito tempo atrás, se quisesse. Esse é meu vídeo favorito da internet. É o meu vídeo favorito. Eu amo muito esse vídeo. Esse vídeo é muito perfeito. O... Cadê? O Lucas Camargo diz, viu, fala pro Vitinho se concentrar na pauta. É difícil, é difícil esse programa. A Joyce Lopes, tratando que eu tochei, me pega muito. A Suelen Ferreira, o tiozinho revoltado é mais informado das fofocas das celebridades que os portais de notícia. E o Bad Dog, esse tava puro. Puro ódio. Mas, puro ódio, vai ficar o eleitor paulistano nas eleições de 2024. roda a nossa vinheta, quadro aleatório. Gugano Blas, eleições deste ano vão nos brindar com uma série de candidaturas muito estranhas pelo Brasil todo, né? Obviamente, das maiores cidades do Brasil, a gente sempre tem nomes que acabam gerando polêmica. André Graziano. Quem se candidato, quem confirmou sua candidatura a prefeito de São Paulo nesse fim de semana? Seria bom se fosse o Lula, mas não é ele, é Pablo Marçal, o coach, Guga. Aí ó, fotinho ó, como pré-candidato a prefeito de São Paulo. E aí? Se eu tirar uma foto assim, você me leva a sério, Will. Se eu tirar uma foto assim, você vai vir pra cadeia. O Pablo Marçal postou as suas propostas e eu queria que você, como analista política, a gente analisasse junto aqui as propostas de Pablo Marçal. Vamos lá. Aliviar as dores dos mais necessitados. Multiplicar... Aliviar as dores dos mais necessitados. Calma que piora. Calma que piora. Multiplicaremos os recursos públicos da cidade mais poderosa do Hemisfério Sul. Trataremos a miséria como estado de calamidade pública. Vamos investir nos produtores para aumentar exponencialmente os emprego. E é o que está escrito. Você é um lixo. Eu não estou... Está escrito isso. A renda e as oportunidades. Envolveremos toda a sociedade para a maior escalada de mentalidade já vista em um povo. Que é o mindset, né? Mudar o mindset do paulistano. Investir pesado em infraestrutura para suportar o futuro. Se a gente não está suportando o presente, a gente vai suportar o futuro. Criaremos múltiplos braços de ensino. É tipo a Shiva. Para potencializar o povo mais criativo da Terra. E faremos a digitalização para que os paulistanos sejam reconhecidos como um povo do futuro tecnológico Guga Noblá. Guga Noblá, você que é paulistano. Chega! Eu gostaria de perguntar para você, Guga Noblá. Se soltar o Pablo Marçal na Praça da Sé sem celular, ele consegue chegar na liberdade, Guga Noblá? Ele e Tarcísio. Quem será que se perde primeiro se soltar na Praça da Sé? Pablo Marçal ou o governador? Os dois? Seria uma competição. Seria uma gincana. Vamos ver. A gente dá um mapinha para os caras e fala. Vamos ver quem chega primeiro aqui na Paulista. Mas, enfim. Pablo Marçal é uma piada. A gente vê que ele não tem proposta. Pelo jeito, ele vai investir o dinheiro da cidade em Bitcoin. Ele falou que vai conseguir dobrar o dinheiro. É aquela promessa de Bitcoin da internet. Vamos multiplicar as verbas. Ele também fala... Cadê o início dele lá? As primeiras propostas dele. Vamos relembrar lá. Aliviar as dores dos mais necessitados. Ah, é. Aliviar as dores dos mais necessitados. O analgésico já faz isso. É do Dorflex. É a bolsa Dorflex. É basicamente. Foi isso que eu entendi também. Ele vai dopar a cidade. Deve ser algo desse tipo. Ele vai investir em Bitcoin. Ele vai tratar a miséria como estado de calamidade pública. Eu ligo, Guga. Envolveremos toda a sociedade para a maior escalada de mentalidade à vista. O cara vai mudar o mindset do Paulista. Ah, não. Vai ter o momento coach dele. Vai ter... Sabe qual é o mais doido? Ele em casa à noite escrevendo isso num bloquinho. Falando, putz, esse daqui vai ser doido. Agora eu estou eleito. Agora vai. Agora vem. Imagina quem ajudou ele a escrever as propostas. Ele deve ter tido um grupo, né? Um grupo ali de apoio, de assessores. Vamos agora pensando nas propostas para se eu virar prefeito de São Paulo. E aí vem essa idiotice. Enfim, é um coaching. Isso é plano de coaching. Isso não é ideia de político. mas pelo menos a cidade talvez não tivesse mais que investir em educação, né? Porque a molecada já ia estar formada com 12, 13 anos e já ia estar investindo em Bitcoin com 15. Eu acho que a ideia dele é essa, né? É fazer aquela molecada que hoje em dia até ataca. Essa molecada coaching está fazendo um discurso anti-escola. Está fazendo um discurso de não precisa estudar, precisa trabalhar. Como se para trabalhar não precisasse estudar antes. As propostas, Guga, me lembraram muito as propostas do Adolfo Borges. Lembra desse candidato aí, o Adolfo Borges? Aí, roda aí o Adolfo Borges. Olá, leitor. Meu nome é Adolfo Borges e eu também estou cansado de tanta corrupção. Olha o cabelinho. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor que visa tornar um Brasil melhor através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe com os melhores profissionais. que terão as melhores ideias com mais aspectos positivos e momentos negativos. Não, eu candidato. Você é meu voto. Juntos, chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. Chega! O meu número está aqui. Ei, eu estou do outro lado. Para mudar o Brasil, Adolfo Borges. Lembra? Lembra muito? É, vou dar um beijo para o Daniel Furlan, maravilhoso, genial o Daniel Furlan, aí fazendo o seu Adolfo Borges. Lembra muito a proposta do Sérgio Moro, né? Lembra Sérgio Moro que fez a lei anticrime? Ah, vamos fazer uma lei proibindo o criminoso de cometer crimes. É mais ou menos a mesma pegada aí. Somos contra o crime. Somos contra o crime. É essa pegada do Pablo Marçal. É a mesma coisa, né? É, Pablo Marçal e Sérgio Moro também não tem uma diferença tão grande assim na política. São dois perdidos. Ah, aliás, o Sérgio Moro é outro, né, que se elegeu por São Paulo e também poderia participar da Gincana. Coloca ele junto com o Tarcísio e com o Pablo Marçal e vamos ver quem se perde primeiro. Aliás, desculpa, ele se elegeu por Paraná, mas ele tentou... Ah, mas a mulher se elegeu aqui. A mulher se elegeu aqui. Solta ela. Ele tentou se eleger por São Paulo. Solta a Rosângela Moro. No princípio ele queria. Ele queria e o PT brigou por conta do título eleitoral dele. Aí ele teve que ir para o Paraná porque ele não queria bater de frente lá com o Álvaro Dias. Ele queria deixar o Álvaro Dias se eleger para não ficar com a fama de traíra. Depois ele foi obrigado a correr para o Paraná porque não tinha mais onde nem candidato a presidente nem para o São Paulo ele poderia se candidatar. Aí sim, ele deu uma facada no peito daquele que é o padrinho político dele. Ou era o Álvaro Dias que foi derrotado depois de, sei lá, quatro mandatos lá no Congresso Nacional traído pelo seu pupilo. Mas ele elegeu a mulher aqui, né? A Rosângela Moro foi o deputado aqui, né? Joga a Rosângela. Surgiu uma dúvida aqui. O cara pode se candidatar de boa na cidade que ele nem mora? Ou tem alguma coisa? Você precisa ter transferido o seu domicílio eleitoral a tempo. Tempo hábil para isso acontecer. Se você tiver transferido o seu domicílio eleitoral tranquilamente você pode ser candidato ao que você quiser. Cabe a pessoa que vai votar, né? Ficar atenta se você é de Belo Horizonte e faltando seis meses para o prazo hábil de ser candidato você muda o seu título eleitoral para outra cidade. Aí cabe ao eleitor como fizeram com o Tarcísio. E você tem que ter um lugar na cidade. Você tem que ter um local para eleitorar na cidade que você está ali. Aí você aluga um AP e fala que está morando ali. Não precisa não. O Sérgio Moro alugou um hotel. Precisa de casa não. É, pode ser hotel. É verdade. O Sérgio Moro falou que morava no hotel. Está tranquilo. Não, mas ele rodou. Ele rodou. Ele usou esse caô em São Paulo mas ele é preferido Mas a Rosângela ficou. É, mas a Rosângela ficou. A Rô ficou, né? A Rô ficou. A deputada federal fizeram vista grossa. A Rô. Que intimidade, hein? A Rô. Posso te ligar agora ou a tua mulher está aí do teu lado? Não, Laura Colt. Não pode. Vamos para... E aí, Guga, pensando já que esse ano a gente vai ter eleições o perfil que eu adoro lá nas redes sociais fez um remember de candidaturas históricas. O Gringo Dictionary lá do Instagram e do Twitter fez algumas vídeos de candidaturas que a gente deve esperar novas, né? Essa época de campanhas para vereadores sempre nos brindam com muitos vídeos maravilhosos de campanha. Vamos ver algumas delas aí. Kid Bengala 14-0-13 Grande Kid Aqui não tem moleza Sou pau Grande Kid, né? Grande Kid 14-0-13 Me dê sua proposta a volta em Paulo Bosta Que isso? Paulo Bosta O Paulo Bosta Calma aí Esse é sincero Esse é ótimo Dezembro, vote 19-5-5-5 Eu vou eliminar os rapos lá da câmera e abrir o perfil do 19 Esse é ótimo Tá lembrando Que? Como é? O cara do ROLA 33-1-2-3 ROLA 33-1-2-3 ROLA Olá meus roleitores Minhas roleitoras Eu sou bola Candidato a deputado estadual Eu sou bola Suplente do candado rola Mentira Vote em mim Porque se rola entrar É que mole? Não, não, não Não é possível Baixaria Esse é skete Esse é skete As melhores ideias São as perigosas Se acomode Ou se incomode A fé não vale de nada Pra mente preguiçosa Eles querem o bem Eu quero a verdade Vivem pra deixar bens Pra deixar saudade O meu som Sai da sagacidade Pra ser bom É preciso sentir raiva Da mediocridade É muito bom Muito bom É que você não tem discurso Ninguém faz Ninguém muda Ninguém presta Ninguém resolve Na verdade Ninguém merece o seu voto Então vote ninguém pra vereador Ninguém sou eu, viu? Número 10, 910 Não é possível Não é possível Tem mais um aí Vote legal Vote a lampa e capau Vote legal Vote a lampa e capau Cara, eu amo brasileiro Pra gente lembrar Pra gente lembrar De algumas pérolas Esse ano Vai ter mais, né Guga Sempre eleição pra vereador Sempre traz muita pérola Sempre E assim a gente teve um candidato Chamado chamado Enéas Que chegou em terceiro lugar Já em duas eleições Fez um milhão de votos Pra... Na época que ninguém Fazia um milhão de votos Fez um milhão de votos Pra Federal Fez um milhão de votos Pra Federal Num partido Que era o Prona E levou pra dentro Da Câmara Dos deputados Junto com ele Mais uns cinco deputados Tinha uma lá Que tinha Acho que mil votos Dois mil votos E virou Graças ao Enéas No rastro do Enéas Foi um momento Enfim Que a gente viu Que esse tipo de piada De brincadeira aí De galhofa Às vezes acaba Tendo uma consequência Muito séria Enéas Aquele que ficou em terceiro lugar Em duas eleições E que tinha como proposta Criar uma bomba nuclear Fala que o Brasil Só ia ser respeitado Se tivesse uma bomba nuclear Ele era estilo Coréia do Norte Ali A gente tem que ter Uma bomba nuclear E A gente ri A gente ri Mas Às vezes Daí sai alguém Que ganha muito poder Desses aí Eu acho que nenhum Foi eleito pelo menos Eu já tinha visto A maioria Desses candidatos Inclusive E nenhum desses aí Venceu Ainda bem O gato louco É meu favorito Roda o gato louco De novo Roda o gato louco O gato louco É meu favorito O gato louco é meu favorito Eu sou o Thiago Salles O gato louco Dia 15 de novembro Vote 19-555 Eu vou eliminar Os ratos lá da câmera E abrir o que eu vou fazer 19-19 Câmera é demais Tem que saber O gato louco é muito bom Sério Ai chorei A gente tem quanto tempo Laura Cote Vamos pular esse negócio Da Veja aqui 25 Ainda tem tempo Tem tempo? Então vamos Ô meu Se eu me candidatar Você votaria em mim? Eu votaria em você Para qualquer coisa Vitinho Seu fofo A Veja Fez uma capa Esse fim de semana Guga Falando sobre as eleições Federais De 2026 Já né Antecipando esse debate E aí Tá aí a capa da Veja De lá o Tarcísio O Caiado A Michele Bolsonaro O Romeu Zema E o Ratinho Júnior E aí o Jair Bolsonaro Uma crítica que fizeram Hoje cedo Faz um sentido É que Dá a entender Que só tem eles na disputa Que não vai ter mais ninguém Mas ainda falta muito tempo Pelo menos aí A disputa do bolsonarismo Está aí Para ver Quem vai ser candidato Do Bolsonaro Em 2026 O Bolsonaro chorou no Twitter Ficou reclamando no Twitter Vamos ver aí Perseguição sem fim Mantido a elegibilidade Multa De 425 mil A Jair Bolsonaro Ele falando na terceira pessoa Porque o Xandão Neste fim de semana Caneteou novamente O recurso do Bolsonaro No TSE E manteve ele E o Braga Neto Inelegíveis E aí parece mesmo Que vai ser difícil O Jair concorrer Em 2026 E já estão preparando O terreno Para o sucessor A Veja Já está fazendo Um wishful thinking De talvez Que o Tarcísio Seja o favorito deles Para essa disputa É clickbait Nessa capa Eles querem vender Também Claro E uma capinha Dessa Acaba chamando Atenção Pode ser que tenha Vendido mais É meio clickbait Porque falta muito Como você falou O plano A O plano A Ainda é o Bolsonaro Esses malucos Bolsonaristas Ainda acreditam Que vão conseguir Quem sabe Reverter A ineligibilidade De Jair Bolsonaro É isso que eles querem Inclusive está tendo Uma pressão Lá dentro do Congresso Nesse sentido também De conseguir Anistia Para todo mundo Exatamente para evitar Que o Bolsonaro Também Sofra novas condenações E eles querem sim Tornar o Bolsonaro Elegível Essa é a intenção Se não conseguir O Bolsonaro Aí vai ser um desses Que é a capa da Veja Agora tem um outro nome Que não está nessa corrida Porque não representa O bolsonarismo Pode representar Tanto que Não é parte do time Que é o Eduardo Leite Também sonha Em ser candidato Não está na capa Mas acho que azedou Já né O Leite Já azedou Vários aí azedaram Boa piada Mas o Leite Também Está colocando O nome dele Como um possível Candidato à presidência Apesar claro De estar com essa bomba No colo agora Que é a tragédia Do Rio Grande do Sul Claro que vai custar Muito voto Entre esses daí Que estão na capa O nome que o Bolsonaro Que o bolsonarismo Acha que tem peso Que pode ter Uma chance De ganhar E eles estão Atrás de alguém Que possa ganhar Se não for o plano A Que é o Bolsonaro O plano B Seria o Tarcísio Não é Michele Não é Calhado Não é Zema Não é Ratinho Júnior A intenção É que seja o Tarcísio Eles acham Que o Tarcísio É o único Que teria chance Agora o Tarcísio Não é trouxa E sabe que A única pequena chance Que teria É se o Lula Chegar na próxima eleição Com aprovação Lá embaixo Lá na casa Que é aquele número Que o marqueteiro Diz que você não pode Se reeleger 35 para baixo Sua reeleição Está comprometida Se o Lula Chegar ali Com aprovação Lá embaixo Quem sabe Esse daí Vai concorrer Contra ele Mas não vai acontecer isso O Lula não vai estar Desaprovado Dessa maneira E Tarcísio Vai tentar a reeleição Lá em São Paulo E com isso Nós fechamos O nosso quadrinho E vamos para ela Para uma Tava de notícias Vamos para uma notícia Eu juro que não é pauta De Eu não tenho uma editoria De Balneário e Cambori Só porque eu sou de lá Viu gente Mas uma denúncia Feita pelo Rodolfo Abrantes Lembra do Rodolfo Abrantes Ou o Ganoblar O vocalista Raimundo É a banda favorita É ele mesmo Rodolfo Abrantes Fez uma denúncia Sobre a igreja evangélica Bola de neve Aquela igreja lá Que usa Pranjo de surf Como É Aquela bancadinha Como chama bancadinha Eles já se chamam de igreja Chamam de church É church Eles mandam em inglês Obrigado Obrigado Como é que chama aquele negocinho Que bota em cima Púlpito Não Como chama Tipo da igreja Tablado Não Não Tem o nome Tem o nome religioso Deixa eu ver no chat aqui Não é púlpito É outro nome Nome religioso Vai chat aí O chat ajuda aí É púlpito mesmo Não é púlpito Púlpito é Tá bom É púlpito Vai Foda-se Pouca suja Altar Altar Isso Altar Eles usam Olha Usam uma prancha de surf Lá como altar É A igreja descolada É isso É descoladinha Descoladinha Mas é tão descoladinha Que o Rodolfo Abrantes Fez uma Denúncia Sobre Supostos abusos Psicológicos Sofridos por ele E pela mulher Quando integravam A denominação religiosa De um sério Em 2011 Só que aí Isso vai esbarrar onde No PL Do Jair Bolsonaro Como? Vamos ver o vídeo E depois eu falo Porque eu e a minha esposa Nos desligamos desse ministério Em 2011 Escolhi Não falar nada Naquela época Com a preocupação De não ser responsável Por arrastar pessoas Para fora de igreja E de não ser acusado De mais coisas Do que eu fui Isso não foi recíproco Eu e a minha esposa Fomos taxados De irresponsáveis Minha esposa Foi chamada De Jezabel Eu fui chamado Até de caloteiro Me acusaram De ter uma dívida Com o selo Bola Music O que no final De 2022 Foi feito Uma prestação De contas E eu não devia Absolutamente nada O que eu estou Aqui para dizer É que eu estou Junto com a minha esposa E eu vi O sofrimento dela Eu vi o quanto Ela sofreu De abusos emocionais Daquele ministério E nós sofremos demais Como família Nosso casamento Foi abalado Naquela época E nós sobrevivemos Nós estamos firmes Mas carregamos cicatrizes De feridas Que demoram muito Para curar Espero que vocês Orem Eu oro Para que a justiça Seja feita Eu oro Para que vidas Realmente Sejam salvas Igreja é um ambiente Onde pessoas Chegam machucadas E saiam dali Curadas E não mais Machucadas ainda Tá bom Porque E aí o Guel Fez a denúncia O Rodolfo Sobre a igreja Bola de Neve Lá em Balneário Camboriú Só que aí tem um problema Lá Você sabe que o Jair Renan Vai ser candidato a vereador Lá Pelo PL E o candidato a prefeito Lá de Balneário Camboriú Chama Peter Ligrando Que é do PL E é pastor dessa igreja Dessa igreja Peter Ligrando Elma Elma Maria Ele é filho da Elma E aí ele disse Que as denúncias Sobre escândalos Envolvendo os pastores Da igreja São produzidos Com o objetivo De atingir A sua pré-candidatura Sendo que as denúncias São feitas Por um ex-integrante Da igreja Envolve uma das filhas De um pastor Então está aí O registro Mas Do nada Uma denúncia Que pode bater aí Na candidatura Do Jair Renan Bolsonaro E do candidato Bolsonarista aí Em Balneário Camboriú Este que está na sua tela Que triste Que pena Vai pegar E vai atrapalhar A eleição De um bolsonarista Essa igreja É uma igreja Que serve O bolsonarismo Há muito tempo E você fazer parte Desse grupo religioso Sabendo Que enfim Estão passando pano Para um governo Fascistóide Já te queima Então O Rodolfo Ficou há muito tempo Do lado desse grupo Ele levou Uma bolada Nas costas A ele Uma bola Nas costas Afinal de contas Ele mereceu Quem entra Numa igreja Dessa Olha que eu adorava O Rodolfo A banda Da minha infância Da minha adolescência Foi o Raimundos Inclusive fiquei muito triste Quando ele saiu do Raimundos Para entrar na igreja Era a banda Realmente Da minha adolescência Caniço Que faleceu Grande Caniço Que foi o único Que Seguiu ali Como um verdadeiro Raimundos Até o final da vida Porque O Digão é outro Que hoje serve ao bolsonarismo Que hoje é o vocalista Dos Raimundos Super reacionário também Roqueiro reaça Explica isso Explica um roqueiro reaça Como é que pode você Ser um roqueiro reaça O Roger O Roger está aí Para contar a história O Roger está aí Para contar Mas Não deveria ser roqueiro Deveriam ser Do sertanejo pop Porque o Roque é libertário O Roque não é reacionário O Roque faz um discurso Progressista O Roque não é Conservador Quem é conservador Quem faz discurso Conservador Não é o Roque Estava no lugar errado Essa galera E esse daí Tinha um linguajar Muito pra frente Ele rompia paradigma Porque o Brasil Tinha saído há pouco De uma ditadura E aí vem o Raimundos Tocar um monte de música Falando palavrão De putaria Era uma coisa libertária E aí mesmo assim Um vira Enfim Parte de um movimento Reacionário De uma igreja reacionária E o outro É o Digão Que é essa vergonha Que é hoje Mas o Caniço Pelo menos Estava aí ainda Fazendo justiça Ao Raimundos Tem o Fred também O baterista Que nunca queimou O filme dele Vamos tirar o Fred Dessa história também Mas enfim Mereceu essa bolada Nas costas O Rodolfo Mas acho que o Rodolfo É de boa Ele é muito tranquilão Só é da igreja Não, ele é de boa Só é de uma igreja reaça No fim é isso E tá denunciando Essa galera Então quem sabe Voltaremos um dia A ter o Rodolfo De antigamente Ah, Kim Valanelis Aqui de Luca Mudos Um beijo pra você Kim O Matheus Botelho Diz que o Vitinho Mandou um tablado Pra falar da igreja É o tablado da igreja Muito bem Não é tablado Não é tablado Não é tablado Tablado é de teatro Vitinho O Fabrício falou O Caniço morreu Eu sei, eu falei É, ele falou O Caniço morreu Foi o Vitinho Que mandou um beijo Pra ele Por onde anda A Marilene Leite Disse Guga, você me representa Eu já estava Me achando má Por não ter a menor pena Desse pessoal Que entra numa igreja dessas Mas o Guga é mal também Não é tudo é mal Posso te ligar agora? Não, Laura Colt Não pode Temos aqui mais uma notícia Das coisas sérias Que achamos que é fake news Que não pode ser verdade Mas é verdade Tem o rolê De praias privatizadas Guga Noblá Aproitando falando Sobre Santa Catarina Que tem muita praia A CCJ do Senado Vai fazer uma audiência pública Nesta segunda-feira Pra discutir a PEC 3 2022 Que retira a posse De terrenos da Marinha Da União O autor dessa proposta É o deputado federal Arnaldo Jordi Do Cidadania do Pará E o relator É ele mesmo Flávio Bolsonaro No senador Flavinho Desmaio De acordo com a proposta As pessoas que ocupam Os terrenos Poderão adquiri-los Mediante pagamento Enquanto estados Ou municípios Terão o bem Transferido a eles Gratuitamente Ambientalistas Obviamente Criticam a proposta Porque ela abre brecha Para uma maior exploração Das eras costeiras Além de poder ser Uma festa Para especulação imobiliária Tem gente Chamando essa PEC De PEC de Cancun Porque vai transformar As praias brasileiras Em Cancun Na realidade É mais provável Que transforme as praias brasileiras Em Cubatão Dos anos 80 Porque Não tem nenhum limite Para a vontade De destruir o meio ambiente Que esses Que os especuladores imobiliários Que os empresários Vão ter Aí tentando Acabar com as praias brasileiras Privatizando as praias A história é muito maluca Né Guga? Paulo A cabeça dessa galera É isso É um bando de elitista Que quer no fim Colocar Só na mão De quem tem dinheiro O poder de poder inclusive Usufruir da praia Isso é inacreditável É Não pode acontecer Mas a gente tem que lembrar Que durante o governo Bolsonaro Eles É afrouxaram as regras A ponto de você poder Explorar a área de mangue Você podia avançar E construir em área de mangue Que era Algo que era proibido antes E o Bolsonaro queria avançar Para a área de mangue Eu não me lembro exatamente Se chegou a passar Mas avançou em alguns graus Isso aí sim Lá dentro do Congresso Nacional É Então é um cara que não respeita O meio ambiente Que não respeita nada A visão dele é essa mesmo É A de grilar a praia Que tá escrito aí Ele É um predador O Bolsonaro É um predador Ainda bem que a gente Tirou esse sujeito Imagina o Bolsonaro Presidente Que desgraça Nessa hora a gente vê Ainda bem que o Brasil Se livrou de um golpista Negacionista Que não acredita em mudança climática Que avança contra o meio ambiente Que não respeita o meio ambiente Foi um livramento Agora só falta mesmo Prisão pra esse sujeito Ainda muita gente O que aconteceu aí? Ainda tem muita gente falando aqui Sobre o Rodolfo Sobre o Rodox Sobre a banda Depois ele foi pro Rodox E depois saiu dos Raimundos É E tem muita gente falando aqui Ainda sobre Roqueiros machistas Roqueiros conservadores É O Boca Brava Diz rock é hippie Anarquista É E muita gente falando ainda Sobre Os Raimundos Ah Lucy Mary Diz Raimundo Superbanda Que Alguns desceu a ladeira da direita Carregado pelo rock and roll É E o putado azul Que belíssimo nome Diz Gostava mais de quando ele usava drogas É E muita gente falando Ainda sobre É Esse Esse lance das praias Né É As praias sendo privatizadas Inclusive É Cadê O A Eliane Elialli diz aqui A praia é o maior símbolo de democracia Todo mundo pode ir à praia É E o Marcelo Calazans Luciano Huck Foi pioneiro nisso De querer privatizar as praias Esse cretino Levou uma boa multa Foi tentar privatizar uma praia É E o Andrei Sanson Guga Pediu pra mandar um beijo Pra vizinha dele Que é a Mônica Gava Manda um beijo pra ela Por favor Um beijo pra Mônica Gava Galera Tá pegando a linha Isso aqui é um programa de respeito Tá Agora um beijo Para a Nena Que tá aqui Que pra Gládia Existe também Gládia Nena tá sempre aqui Nena Meu amor É sempre um carinho Deixa tua mulher chegar no chat O carinho O carinho com a Nena É Se cuida A moeda do Guga é perigosa Lembro que o vento Via fazer esse programa aqui Deram em cima do vento E tiraram até o vento do programa O vento proibiu ele de fazer o programa O Cleber Santos Tá pedindo pra eu mandar um beijo também Beijo O Cleber Santos Mas esse aí não teve piada Mas eu não tô fazendo uma piada Eu tô mandando Tá no programa errado Vai pro N1 então Vamos para a nossa próxima Isso exatamente Vamos para a nossa próxima Uma notícia Guga Lembra que na semana passada O Tarcísio de Freitas Mandou a polícia bater nos estudantes De ensino médio Secundaristas Agora só falta bater na creche Viu Guga Porque bateu nos estudantes De ensino superior também Na sexta-feira Os estudantes protestaram Contra a presença do Tarcísio Na faculdade de direito da USP Lá na San Fran Largo São Francisco A manifestação teve como foco A recente aprovação do projeto As escolas cívico-militares O Tarcísio foi participado Após o novo procurador-geral Paulo Sérgio de Oliveira e Costa Os estudantes gritaram É daqui pra fora Lugar de IPM não é dentro da escola E recua Facita recua Vamos ver as imagens aí Com sons Não tem som? Não tem som Ah legal Cinema mudo Vamos lá Vamos assistir assim no silêncio Reclama com a sua roteirista Tá? Mas a gente tá vendo aí Lugaria APM Sentando a porrada Nos estudantes A UNI Convocou um ato Pra essa segunda-feira Inclusive Contra a militarização Dos espaços estudantes E aí A PM Só volta a bater na creche Agora O próximo passo É ir sentar a porrada Em criança na creche Estudante é muito perigoso William É verdade Muito, muito Enquanto ele bate O cara imagina Vai que esse PM Vira meu professor No que vem Exatamente O professor de física No ano que vem Ano que vem O professor vai ser esse aí Que te enfiou a porrada E jogou spray Na tua cara Então cuidado Além de te bater E te prender Ano que vem Ele ainda vai te reprovar Além de tudo Afinal de contas A intenção É transformar até escolas Que não são Cívico-militares Em militares Não é só criar novas Cívico-militares Não É pegar a escola estadual E transformar Em cívico-militar Imagina que desgraça É isso que acontece Quando você elege Um sujeito Que é um reacinha Que é um bolsonarista Que precisa ficar Na sombra do Bolsonaro Pra agradar o Bolsonaro O tempo inteiro Fazendo essas políticas Reacinhas Essa é absurda demais Tem aquela também Agora de Colocar mais câmera Nas fardas do policial Mas permitir que ele escolha Se quer gravar Ou não a ação Aí é fácil Aí é demais Só vai gravar O que puder Obviamente Incriminar Quem ele quiser Incriminar Vai virar uma bagunça No lugar de ser algo Que vai servir Pra gente poder Fiscalizar a polícia Não Vai só servir Pra polícia Cometer mais crime Mas É isso que acontece Quando elege Um tarcísio Que desgraça Por isso que não pode Obviamente Acreditar em político Populista Da extrema direita O Fábio Camargo Pude mandar um beijo Pra tia Deide Costa Manda um beijo aí Guga Qual que é o nome? Deide Costa Neide Costa Deide 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 Ah tá Agora faz sentido Agora faz sentido Neide não fazia Deide Costa Um abração pra você Ele mandou um Costa Nem precisava Era só Costa Muita gente falando Que eu faço bullying Com a Laurinha Faço mesmo Você está reclamando Mande mensagem para Roleicl Arroba Nãoleirei .com.br E vamos agora Para dois Melhor que você não viu Rapidinho Vinheta Ah peraí Pega aí Pula Agora é a Laura Coach Você vai falar Durante as vinhetas Do programa Guga Vamos Guga Se você entrasse no Uber Guga E visse isso aqui Você faria o que? Pegou o Uber Entrou Vai lá Meu Deus Meu Deus Não é possível Mamai Aí tem Aquela imagem Tem a bandeira da Bahia Ali A bandeira da Bahia A bandeira da Bahia Está valendo Tem uns 80 clubes de tiro Aí tem uma bandeira Tem seis bandeiras do Israel Porque ele deve ser Cristão Igual Exatamente Comparamente Entrou no Uber Assim Está mexendo Olhou para cima Viu esses adesivinhos Faz o que? No meu caso Se eu entro num Uber Desse daí Meu amigo Acho que ia ser O meu último dia Eu falava Moço Espera aí Esqueci a chave Na porta de casa Vou precisar descer Para ele apelar Abra a janela E pula Só um pouquinho Só um instantinho Eu já volto Eu ia puxar vários assuntos Pô, Tarsis é maneirão Com o cara do Uber Para ver o que ele ia falar Já não Que eu preciso manter Minha saúde mental No Uber Eu Não faria esse trabalho No Uber não Não tem chance De um cara desequilibrado Mas eu acho legal Pelo menos o cara Deixa claro Você pode escolher Desistir da viagem Entrou Não gostou Desistir da viagem Descer Pelo menos é a bandeira Do estado da Bahia Da Bahia Que é bom demais E aí para a gente fechar O nosso melhor Que você não viu Que o programa hoje A Laura fez um roteiro De quatro páginas Temos o nome de um jogador Você já viu Você já viu o nome O nome desse jogador Olha só o nome dele Mark Lenin Um jogador do Amazonas E votou no Bolsonaro Chamado Mark Lenin E o melhor de tudo É que ele é canhoto O Mark Lenin É canhoto Obviamente A gente esperava Não é canhoto Pé preferencial Canhoto O jogador Mark Lenin Que maravilha Chuta com a esquerda Espero que escreva com a esquerda Enfim Se fizer justiça Ao pai dele O pai dele não escolheu Esse nome por acaso Ele deve ter tido Uma boa educação em casa A gente só tem que descobrir Agora Se ele não cometeu o vacilo De fazer como o cara Do Uber ali Que nasceu na Bahia E mesmo assim Votou no Bolsonaro Que baiana é esse Bahia é um estado Que salvou o Brasil Mas não graças Aquele Uber Será que Mark Lenin Vota 22 Vai ser uma decepção Acho que não Parece ser uma pessoa legal Vamos acompanhar Depois eu vou entrar No Instagram dele aqui Se tem algum indicativo Do Mark Lenin Jogador do Amazonas Faça esse trabalho Ele era da base do Flamengo Mark Lenin Pergunta Você que manja De jogadores De futebol Tem algum jogador maneiro De hoje em dia Que não tem né Todo mundo é meu amigo Tem Tem uns caras aí Tem uns caras aí O Arthur O Vini Júnior O Vini Júnior O Rodrigo Tá bom Arthur que era do Palmeiras Por exemplo Tá na Rússia agora É super petista Foi pra rua com bandeira E faz O Richarlison O Richarlison O Richarlison O Richarlison é legal também Tem um pessoal legal O do Atlético Mineiro Qual é o nome dele? André Graziano O Paulinho O Paulinho O Paulinho Cara eu tô muito por dentro Do futebol Fala assim A Laura Cout Vai apresentar o programa ICL Esportes Mas pra você Dois minutos O Juninho Pernambucano Falou Mas Juninho Pernambucano Parou de jogar Tem jogador O Juninho Sócrates Essa galera pra cima Mas você que não vai assistir ainda Crack Neto Que te ama Você que não vai assistir o ICL Esportes ainda Porque o programa não existe Você vai assistir a reprise O replay da aula ontem Do Web Binário ontem Entre o Pastor Henrique Vieira E o nosso querido Lembrando que ele é de Niterói Dudu Moreira Tudo gira em torno de Niterói É o Niterói Centrismo Foi incrível ontem Guga O Pastor compartilhou lições valiosas Para todos e todas Que assistiram Mas que você que vacilou Você que foi um vacilão E não colocou lá o alarme No seu celular Na hora que fosse começar O replay está liberado Pra você assistir Este encontro Mas por tempo limitado Viu irmão Depois Só se você for assinante Do ICL O Dudu Moreira Fez um videozinho Chamando vocês Para ver o replay Vamos ver Turma Que encontro A gente teve Com o Pastor Henrique Vieira Não é exagero dizer Que dezenas De milhares De vidas Foram tocadas E transformadas Por uma mensagem De amor Do amor Como ele mesmo disse Revolucionário Que não tem como Faz a gente diferente Tem um monte de gente Pedindo pra assistir de novo Pra poder assistir Junto com a família Ou pra poder relembrar Coisas que ele falou E a gente resolveu Liberar o replay Pra vocês poderem assistir Está acabando o prazo Do replay Então eu recomendo Que vocês cliquem logo Aqui no link E possam assistir Porque vale a pena Sabe? Não tem nenhuma pessoa Nenhuma vida Que não precise Do que foi dito No domingo Com o Pastor Henrique Vieira Clica Assiste E mais uma surpresinha No final A gente Fez um presente Ali Pra todo mundo Que assistiu O encontro Quis fazer parte Da comunidade Do ICM E a gente resolveu Manter esse presente Pra todo mundo Que vai assistir o replay Assiste Você vai entender O que eu estou falando Bom momento De inspiração Pra sua vida Com essa aula Que você vai assistir Agora E o presente Pra você que perdeu Se você virar assinante Do plano solidário Esse é o presente Não é? Se você virar assinante Do plano solidário Aqui do nosso ICL Você vai levar O livro do Leonardo Boff Que participou Inclusive Dessa baita aula O pescador ambicioso E o peixe encantado O livro do Pastor Henrique Vieira O amor como revolução E o livro do nosso Dudu Moreira A intenção primeira Então você vai levar Esses três livros Aí na faixa Virando assinante solidário Aqui Quando você vira assinante Do ICL E dá mais um Mais uma assinatura Dá uma bolsa de estudos Pra outra pessoa Que quer estudar E leva também O certificado de membro solidário Do nosso ICL Notícias Qual é o link, Guga? Pra virar Membro solidário Do nosso ICL? Rolaycl.com.br Rolaycl.com.br Pra ver o replay É icl.com.br Barra replay Mas pra virar Membro solidário É usando Rolaycl.com.br E com isso Nós terminamos Amanhã Nossa quinta-feira Já que sexta-feira Já que quarta-feira Nossa sexta-feira Nós nos encontramos Amanhã Guguinha Noblá Um beijo pra você Beijo pra Vitinho Beijo pra equipe Beijo para o chat Beijo E um beijo para a Luciene Para a Jordana Para o Jean Para a Nena Para a Cláxia Para a Mônica Oliveira Acabou 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 O encontro a gente teve Com o Pastor Henrique Vieira Não é exagero dizer que Dezenas de milhares De vidas Foram tocadas E transformadas Por uma mensagem De amor Do amor Como ele mesmo disse Revolucionário Que não tem como Faz a gente diferente Tem um monte de gente Pedindo pra assistir de novo Pra poder assistir Junto com a família Ou pra poder relembrar Coisas que ele falou E a gente resolveu Liberar o replay Pra vocês poderem assistir Tá acabando o prazo Do replay Então eu recomendo Que vocês cliquem logo Aqui no link E possam assistir Porque vale a pena Sabe? Não tem nenhuma pessoa Nenhuma vida Que não precise Do que foi dito No domingo Com o Pastor Henrique Vieira Clica Assiste E mais uma surpresinha No final A gente Fez um presente ali Pra todo mundo Que assistiu o encontro Quis fazer parte Da comunidade do ICM E a gente resolveu Manter esse presente Pra todo mundo Que vai assistir o replay Assiste Você vai entender O que eu tô falando Bom momento De inspiração Pra sua vida Com essa aula Que você vai assistir agora